Vão aparecer aqui pistas sobre algum artista, alguma banda de rock. Tá. Primeira pista, você vai poder dar um chute. E a segunda pista é pra mim, vou poder dar um chute e assim a gente vai, entendeu? Até alguém acertar. Acertar o artista. O artista, a banda, até alguém acertar. Quem acertar, escolhe uma música desse artista e tem que dar uma palhinha também. É. Ou seja, a chance da gente não acertar... Se dar mal vai ser bem grande, eu vou avisando a todos. Mas vamos lá, primeira pista pra Dai. Vai aparecer na tela? Vai aparecer aqui na tela. Já fiz muitos shows no Brasil. Essa é uma pista? É uma pista, olha que pista bem certeira. Já fiz muitos shows no Brasil. Nossa, essa sim, bem, né? Vai chutando, chuta alguém. Do rock. Já fiz muitos shows no Brasil. Uai. Teve tantas, eu só consigo pensar, tipo... Tem pra próxima? Banda nacional. Faz a próxima. É a mesma banda? Seria a mesma artista. Próxima dica. É, todo mundo... Queria uma coisa mais específica. Já gravei uma música com os coreanos do BTS. Me veio... Ixi, me veio... Já gravei uma música com os coreanos do BTS. Essa pista é pra mim. Coldplay. Eu acertei? Acertou? Ixi, lascou. Agora vai ter que cantar uma música do Coldplay. Nossa, mas aí você me lascou. Tá incrível, não? Qual que a gente canta? Qual que você canta? A única que me veio na cabeça não é rock, não. É... Come up to meet you. Ah, mas ela é perfeito. Tell you I'm sorry, you didn't go back to the start. I had to find you, tell you I need you, let's go back to the start. Ah, mas tá ótimo. Essa palinha foi perfeita. Ah, Coldplay, Coldplay. Arrasou, arrasou. Você acertou de segunda. Queria ser de primeira, né? Tudo bem. Aquelas competitivas. Essa aí ficou um pouquinho mais fácil, né? Agora pra mim, produção, vocês me ajudam. Agora eu? Agora eu vou tentar acertar alguém? Vai. Então bora ver se eu consigo. Pista pro Felipe. Eu sou competitivo e eu não quero perder. Ela acertou em duas tentativas. Sou uma banda brasileira. Bem de boa, Batu. Sou uma banda brasileira. Bem tranquilo. É... Capital Inicial. Não roubei não. É Capital Inicial? É mesmo? Produção, não roubei não. É Capital Inicial? É Capital Inicial? Oh, o que eu tinha visto na tua voz. Eu não vi não, juro. Eu chutei a primeira que veio na minha cabeça. Eu juro por Deus que eu não chutei, gente. Qual que você vai cantar? Qual que eu vou cantar? Vamos lá. Aquela. Vai. Aquela. É... Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros só Minha mente viraria sol Meu corpo viraria Mas só chove, chove Chove, chove Aê! Ó, vou falar uma coisa. E essa música é icônica. Foi de primeira, o Dai. Mas eu não gostei, eu achei que teve boicote dado pra mim. A diretora, a diretora tá grilada comigo achando que eu tô boicotando também, que eu roubei, que eu subornei alguém. Mas eu não subornei ninguém, e eu acertei, assim, naquela velha boa, cagada. Não, mas você tava com o Capitão Inicial na sua cabeça. Eu tava com o Capitão Inicial na cabeça. Você tinha acabado de falar de Capitão Inicial. Eu ia falar Legião Urbana e algo me falou pra eu falar Capitão Inicial antes. Algo, algo. Algo, eu juro que é algo da minha cabeça mesmo. A diretora, não fui eu. Não é ninguém que tá falando aqui, não, eu juro. Tá, eu vou acreditar. Vamos pra próxima. Mas agora eu vou ter que acertar de primeira a próxima, mas... Vai ter que acertar de primeira. A primeira rodada eu já levei. Ah, esse daí é... Esse daí, acho que é fácil. Já tá sentada, já abraçou a derrota? Eu não fico pesquisando se a banda é da Califórnia, de Massachusetts, de New York. Eu lá sei. Deixa eu ver. Outra dica, próxima dica pra dar. Já tô lascada. Eu acho que eu já sei que banda é. Nossa, eu pensei numa que já não era a que eu tinha pensado. Eu acho que eu sei. Então vai tu. Eu posso juntar também? A minha cara. Eu acho que é Red Hot Chili Peppers. Errei. Próxima dica. Ai. Ai, eu acho que eu sei, hein? A morte do nosso vocalista chocou muitos fãs. Eu acho que eu sei. Eu pensei numa banda... A morte do nosso vocalista chocou muitos fãs. Eu acho que eu sei. Ai, porra. Não. É Linkin Park? Linkin Park, eu acho. Boa. Nossa, porque... Dá pra gente fazer junto, amor. Qual que nós vamos fazer? Vamos ver. Vamos ver. A gente vai navegar pelas playlists do rock, sabe? Você vai escolher uma das playlists que vão aparecer aqui. Dentro dessa playlist vão estar outras. Vão aparecer quatro músicas. Você escolhe a que mais gostar pra cantar um textinho. Pode ser? Pode ser. Nós temos as seguintes playlists. E eu quero saber qual você escolhe. Playlist Mulheres do Rock. Galera do Skate. Guitarras Românticas. Quebrando tudo. Você vai escolher duas, eu escolho duas. E a gente vai ver que músicas que vão estar nessas playlists. E a gente canta. Acho que eu vou ser um pouco óbvia. Mulheres do Rock. Eu vou ser um pouco óbvia. Eu vou escolher Mulheres do Rock. O que você tem aí? Vamos ver o que tem aqui na Mulheres do Rock. Eu super achando que era Lady Gaga ali rolando. É... Ó, as opções. Ivory Lavigne. Ivory Lavigne, Paramore, Casseller, No Doubt. Eu quero... Um segundo, só. Chegadão. Deve ser uma loucura pra você escolher. Eu já sei que você... Eu já sei, eu acho mais ou menos quem você vai escolher. Mas tem duas aqui que você poderia escolher facilmente. Eu sou meio previsível, né? Eu queria muito ser, tipo assim, nossa, vou escolher aqui uma surpresa. Uma coisa que ninguém espera. Mas eu vou escolher The Code do Paramore, né? Que é uma das minhas maiores referências de palco, assim. Então vai, vai pra cima. Essa música é linda. Dá um tom pra nós. How can I... Ei, um. Uma tá pra nós. How can I decide what's right When you're clouding up my mind Can't win your losing fights All the time Not gonna ever own a world to mind When you're always taking sides But you won't take away my pride No, not this time Not this time Not this time Vai no refrão How do we get here I used to know you so well Yeah How do we get here I think I know Yeah 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 Mandou demais Manda resposta Você cantar Para o amor, cara. A gente abaixou o ponto, cinza e tom, né? Não, mas foi... Mandou demais. Tudo improvisa aqui também, né, gente? Coisa amada. Eu tô subindo. Bora no irmão. Que isso? Agora o que vai escolher sou eu, hein? Vai. Vamos de guitarras românticas. Posso escolher essa playlist? Você podia fazer um, tipo, um Evidências Gold. Evidências, né? Tipo, em rock. É, ia ser da hora também. Ó, tem as opções que tem aqui. Guns N' Roses, que eu sou apaixonado demais. Os Irmanos, Ana Júlia, Oasis, Wonderwall e Capital Inicial, Primeiros Erros. O que você já cantou? Como eu já cantei Primeiros Erros hoje, eu vou de Guns N' Roses. Olha aí, vai lá. Vocês não reparam, não, tá, meu inglês? Ó, manda o tom. Don't you cry tonight I still love you, baby Don't you cry tonight Don't you cry tonight There's a heaven above you, baby Don't you cry tonight Só um pedacinho. Maestro! Boa. Chique. Próxima playlist, dai. Tem que escolher mais uma? Tem que escolher mais uma. Eu vou escolher essa com medo, tá? Do que vai vir. Eita. Mas eu vou escolher a galera do skate, porque eu fingo que eu ando de skate às vezes. Eu também, você pira? Ai, eu tenho um dente trincado, amigo. Eu já quebrei alguns ossos também. Você quebrou osso? Já. Bracinho, né? Foi de boa. Tá, deixa eu ver. O que é que tem? O que é que tem na playlist? Charlie Brown Jr., Proibida Pra Mim. The Killers, Somebody Told Me. O Rapa, Pescador de Ilusões. Planet Ramp, mantenha o respeito. É coisa da hora, mas eu vou de novo no óbvio e no previsível. Charlie Brown, né? E é Charlie Brown. Eu sabia que você ia no Charlie Brown. Aí dá um tomzinho. Do skate. É assim o tom? É isso mesmo? Ela achou meu cabelo engraçado Nossa, é isso mesmo. Ela achou... Então vamos. Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que eu não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim E eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Senão eu quem vai fazer você feliz Senão eu quem vai fazer você feliz É isso! Mais uma, né? Senão eu quem vai fazer você feliz Senão eu quem vai fazer você feliz Yeah 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 Viva Charlie Brown! Viva Charlie Brown! Viva Charlie Brown! Como sou? Cara, essas músicas... Essas músicas do Charlie Brown Elas me dão uma nostalgia Da época que a gente ficava assistindo Malhação Não dá essa mesma nostalgia Era meu sonho ter uma música minha Na trilha sonora de Malhação Massa demais Bora pra última playlist? Deixa eu pegar meu microfone Que agora é minha vez, né? Então sobrou pra mim Quebrando tudo Boa sorte a todos Quebrando tudo Vamos ver aí Quais são as músicas dessa playlist, né? Raimundos, Mulher de Fases Red Hot Chili Peppers Blur Vejão Urbana Blur É, eu não conheço essa música No caso, né? Honestidade é tudo Eu vou, cara Eu vou de Mulher de Fases Que é a que eu mais conheço, assim Até que inclusive Cantava no show ela Mais ou menos assim Como é que é? Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Teu namoro é na folhinha Mulher de Fases